E o repórter Ivaldo José está dando um giro pelas ruas de Aracaju e agora está no centro da capital Sergipana. Meu caro Ivaldo José, como está a situação no canal da avenida Ayrton Teles que não pode ver nem armação de chuva? É verdade, você estava abordando a questão de não adianta jogar lixo onde não pode jogar lixo, né? Está aqui no canal da Ayrton Teles, veja, isso é um problema antigo, muitas reportagens, o Balanço Geral já fez aqui. Olha, as pessoas não param de jogar resto de material de construção e lixo, também tem aqui o que chama atenção até pedaços de carro velho. E todas as vezes que a caçamba vem para recolher o lixo, acaba danificando o guarda e reio, a proteção do canal, o que coloca em risco a vida de motoristas e pedestres. Eu vou atravessar a rua aqui com uma certa cautela para ouvir os comerciantes aqui das imediações, que esse é um problema sério. Enquanto o nosso repórter cinematográfico Leone Santos também, com a sua cautela, vai atravessando a rua. Um problema antigo que traz transtorno. E não para. A máquina limpa agora, só a máquina baixa sair a caçamba, já vem um carroceiro, já vem um cara com os carrinhos aí, joga o entulho de novo aí dentro. E só vai para dentro da canal. E não acaba nunca. Quando chove? Quando chove, a gente já sabe a situação, como é que a gente fica aqui, né? A canal some. A gente tem que ficar aqui a ver, né? Porque a água vem para dentro das oficinas, para dentro das lojas, tudo aqui, que a gente não suporta um negócio desse aí. Todo dia, esse santo dia, todo dia está esse negócio aí. Carroceiros? Carroceiros, carros, para aí caminhoneta, para no meio da rua, descarrega os entulhos deles e vão embora. Gente que não é nem daqui da área também. Os senhores que trabalham por aqui, quando chove por conta do canal entupido, como é que fica? Transtorno. Praticamente a gente não trabalha, a gente tem que baixar as portas. Bota as caras de 15, bota lá, baixar as portas. Vocês veem as pessoas trazendo lixo? Vê. Mas nós não conhecemos, né? É verdade. Então, os comerciantes flagram constantemente, Fábio Henrique, pessoas jogando aqui resto de material de construção, lixo e até pedaços de carro. Mas eles temem reclamar por causa das consequências. Lamentável, este é o quadro, Fábio Henrique. É lixo, tudo bem. É pedaço de carro, tem até pedaço de carro aqui, tá vendo? Ou seja, é aquilo que a gente tem colocado diariamente. Não adianta, nós vamos pedir à prefeitura, a nossa produção, a nossa produção competente com a doutora Ive, já está entrando em contato com a prefeitura de Aracaju para pedir à prefeitura que vá limpar o canal da Avenida Ayrton Teles, mas não adianta a prefeitura limpar e amanhã os nossos amigos carroceiros, os próprios comerciantes, encherem novamente o canal de lixo. Aí sabe o que acontece? Aí chove, todo esse lixo vai para dentro do canal, aí alaga tudo e o povo aí é pau no prefeito, pau na prefeitura, mas quando é a hora de fazer a sua parte, você não faz. Então o balanço geral cobra das autoridades, mas também pede a você que ajude a sua cidade e pare de jogar lixo na rua. Então o balanço geral vai para dentro do canal da Avenida Ayrton Teles,